Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala, Doctor. Hoje está comigo uma fisioterapeuta, Evelyn Vass. Ela vai falar sobre osteoartrose e qualidade de vida. Temo importante para todos, mesmo aqueles que não têm, que um dia, se não cuidar, poderão ter. Evelyn, que satisfação, que alegria tê-la aqui falando sobre esse assunto. Como eu já falei, se você não tem, pode ter no futuro se não se cuidar. E é assim mesmo? Com certeza. Eu agradeço o convite. Primeiramente, é uma honra estar participando do programa. Vim aqui um pouquinho falar sobre a osteoartrose, principalmente a osteoartrose de joelho, né? Que é uma das que mais acometem a população. Além disso, há qualidade de vida ligada à osteoartrose de joelho. E é interessante a gente começar a falar sobre isso, porque é um problema de saúde pública. Existem muitos afastamentos do trabalho, enfim, e muito custo ao sistema único de saúde por conta dessas consultas das pessoas que possuem osteoartrose, né? E eu vim um pouco aqui elucidar, então, passar um pouquinho do conhecimento para todo mundo. Vamos começar pela estrutura óssea? Articulações? Perfeito. Músculos? Perfeito. Então, falando de osteoartrose de joelho, o que o paciente geralmente vai sentir? É aquele paciente que vai chegar no consultório me dizendo assim, ah, eu mexo o joelho e eu ouço ele estralar. Isso já é um indicativo de que há, sim, uma degeneração nessa articulação, nessa cartilagem. O que significa uma pessoa ter osteoartrose? Então, é uma degeneração da cartilagem, da articulação como um todo, mas ela também acomete a musculatura adjacente, a cápsula articular, o líquido sinovial. Então, não é só aquela história do osso com osso que geralmente o paciente chega falando para a gente no consultório. Ela acomete mais estruturas e isso acaba fazendo com que seja um processo mais complexo, né? Do que só ir lá e tomar algum remédio, enfim. Então, o paciente que ele possui a osteoartrose, principalmente de joelho, né? Que é a que mais chega para a gente no consultório, é a dor, né? Ah, eu vou subir uma escada, eu vou descer uma escada, eu tenho dor no joelho. Eu sinto meu joelho ficar falso, meio bambu. Eu perco a força naquela perna. O sinal de decrepitação, né? Que é esses estralos na articulação. A rigidez, principalmente matinal, também é um sinal bem importante da osteoartrose. Então, uma característica muito importante de passar, sim, para todo mundo, para a população, é que 80% da população acima dos 65 anos vão apresentar, essa população vai apresentar osteoartrose, tá? De joelho, de quadril, de alguma articulação, enfim. O que não quer dizer que essa pessoa, ela está impossibilitada de fazer as suas atividades, né? Geralmente, quando a gente pensa em osteoartrose, em dor articular, a gente já liga rapidamente com uma incapacidade de fazer atividades do dia a dia, de praticar algum exercício. E isso não é verdade, né? Bem pelo contrário. Os pacientes que chegam para a gente com dores, com uma osteoartrose já mais avançada, possuem o exame, né? O exame físico e clínico, a gente faz e condensa as duas coisas e, ok, temos uma osteoartrose? Sim. O que faremos agora? Então, geralmente, as pessoas param. Ah, eu fiquei de repouso para parar a dor, precisei parar todas as minhas atividades. E isso não é o que a gente quer, não é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Então, a gente precisa que essa pessoa se mantenha ativa, precisa que ela pratique exercício físico, precisa de um fortalecimento muscular, né? Falando de joelho, principalmente um fortalecimento de coxa, de quadríceps, para que essa estrutura, então, ela se fortaleça e aguente, então, as atividades de vida diária, enfim, uma funcionalidade como um todo. Ótimo. Eu gostei que tu já entrou direto no assunto, né? Do problema que já está causado. E vamos deixar para o segundo bloco, mais tarde, os fatores. Os fatores são muito importantes. Sim. O que ocasionam. E nessa situação de quando o joelho, ele ofende a cápsula, ela acaba tendo um problema maior. Sim. E o líquido sinovial, ele acaba saindo? Sim, exatamente. É o que acontece, né? Geralmente, esse líquido sinovial, ele extravasa. Acontece o inchaço, né? O edema do joelho, que é onde os pacientes, geralmente, eles chegam bem apreensivos, enfim. O joelho, ele fica quente, ele incha. Geração de dor maior. Exatamente. E que isso é um sinal de inflamação, né? Um sinal inflamatório. O edema, né? A vermelhidão, a hiperemia. E esse líquido, quando ele extravasa, ele acaba, a grosso modo falando, apertando os nossos receptores, que são os receptores de dor. Então, por isso, esse inchaço, esse edema, cada vez vai gerar mais dor. E que, nesse caso, sim, a gente preconiza um repouso relativo, né? Até esse inchaço, esse edema diminuir, para que a gente possa, então, partir para uma segunda fase, que seria a fase, então, né? Entre a parte médica daí. Exatamente. Esse tratamento, em conjunto com a fisioterapia. Perfeito. Caso aconteça de não ter uma situação de que o medicamento vai amenizar a situação para que a fisioterapia entra, então vai para a cirurgia. Exatamente. Entra para a cirurgia, entra a fisioterapia novamente. De novo. Novamente. Exatamente. É bem isso. Além disso, além da gente pensar já direto na parte cirúrgica, primeiro a gente sempre tenta o conservador, né? O tratamento conservador. Então, o que seria? Esperar esse edema diminuir, esse inchaço amenizar, essa dor diminuir, para que, então, a gente consiga inserir esse paciente em um protocolo individual, né? É um protocolo baseado no estilo de vida da pessoa, né? Nas atividades de dia, dia da pessoa. Por exemplo, eu sou uma física que recebo no meu consultório muitos agricultores. Então, eu preciso me interar dos afazeres dele, do que ele faz de manhã, de tarde e de noite. O serviço pesado. Para que, então, a gente consiga realizar um protocolo, vislumbrando, né? Ele retornar, então, essas atividades de vida diária, que muitas vezes não tem quem faça para ele. Ele vai ter que continuar fazendo e aí a gente tem que dar conta disso. E é uma situação, Evelyn, que se o paciente, ele não aceitar, a dor vai aumentar. Exatamente. O problema vai piorar. Perfeito, exatamente. Entrou numa parte muito importante, que seria a somatização, né? A partir, o que é a somatização? É eu pegar aquela dor e transformar ela numa coisa tão grande, tão grande, que ela acaba somatizando no meu corpo físico e, às vezes, gerando dores em outros lugares, que não é o lugar onde o problema está realmente. E isso acontece muito com pacientes crônicos. Eu, na minha graduação, há uns 10 anos aí, eu já trabalho com pacientes crônicos, fibromialgia, dor lombar crônica, artrose de quadril, de joelho. Então, são pacientes que vêm sofrendo de dor há muito tempo. Então, essa dor, ela acaba exacerbando, né? O paciente acaba ficando extremamente cansado de sentir dor, o que é esperado. Ninguém gosta de sentir dor, imagina. E acabam somatizando. Essa somatização, por sua vez, ela acaba criando um ciclo vicioso. Eu tenho dor, eu fico parado, não faço exercício, aumenta minha dor. Eu fico parado de novo, eu vou diminuindo as minhas atividades de vida diária, aumenta a minha dor. Eu fico parado, eu paro de conviver em sociedade, eu paro de sair, eu paro de... Ah, eu tinha um grupo que eu ia lá na igreja, eu paro de ir porque o meu joelho já não me sustenta mais. A ansiedade aumenta. A ansiedade vai aumentando. A ansiedade aumentando, aumenta o estresse. E tudo isso colabora para que eu mente a dor, né? Exatamente. Então, existe um nome para isso que é a catastrofização, né? Existem questionários que a gente utiliza em clínica para saber o quanto essa catastrofização está agindo na vida dessa pessoa, além, claro, da dor real da doença. E existe também a sinésiofobia, né? Que é o medo de sentir dor. Porque uma vez, há 10 anos atrás, por exemplo, eu fui pular uma poça d'água e o meu joelho doeu e a partir dali tudo começou a desandar. Então, eu tenho medo de pular porque eu não posso pular. Isso não é verdade, né? O nosso corpo, ele é inteligente o suficiente para nos proteger e a partir do momento que eu deixo de fazer alguma atividade, é claro que o meu corpo, ele vai esquecendo de como fazer aquela atividade. Então, o que basicamente a gente faz na clínica, no consultório, até nas próprias pesquisas, é ensinar o paciente novamente que sim, pode fazer qualquer movimento, pode pular, pode subir dessa escada, pode agachar, né? Até porque como que eu vou sentar no sofá para olhar a minha TV, a minha novela, se eu não souber agachar? Então, tudo isso faz parte do dia a dia, faz parte das nossas atividades de vida diária e que é uma coisa que a gente treina o paciente para que ele perca essa sinésiofobia, que é o medo do movimento. Acompanhado junto com esse tratamento de fisioterapia, tem a parte medicamentosa junto? Às vezes sim, às vezes não? Então, às vezes sim e às vezes não, tá? O que que acontece? Geralmente, o paciente crônico, ele já vem de uma série de remédios que ele já tomou, desde a fase aguda e que não funcionou. Então, se o remédio não funcionou na fase aguda, ele não vai funcionar na fase crônica. A gente precisa, principalmente, é de sensibilizar esse paciente. Como? Através do movimento, através do exercício. Existem remédios que sim, que diminuem a dor. Existe o colágeno, que é muito receitado, tá? O colágeno em pó, ele é muito receitado. O que que a ciência nos diz hoje? Que não teria diferença do paciente tomar ou não o colágeno para diminuição de dor. Mas o que que a gente vê na clínica? Que os pacientes que tomam colágeno, eles se sentem melhor e sentem menos dor. Então, quem sou eu para duvidar do paciente que chega e diz, olha, eu tomei, melhorei, senti menos dor. E é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente sinta menos dor, que o indivíduo venha bem para a consulta, para que a gente consiga fazer aquele protocolo de movimentos, de exercícios, que ele saia bem de lá. Então, é aí que entra o fator do medicamento. E é que tu enxerga a evolução também do teu tratamento. Perfeito. Além do mais, que daqui a pouquinho nós vamos voltar para falar sobre a qualidade de vida, que está incluído, mas também dos fatores causais. Olha, só um tempinho para vocês tomarem uma água, ir no banheiro e voltar. Até breve. Obrigado. 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 E voltamos, então, ao segundo bloco, falando sobre a osteoartrose e qualidade de vida. Mas tem uma coisa muito legal que eu estava escutando, né, no primeiro tempo que a Evelyn falou, que tudo concentrado naquele joelho, vamos dizer assim. E aquele joelho, ele está afetado. Ele precisa de um tratamento, ele precisa se recuperar. Mas o joelho é uma parte do todo. E o restante, Evelyn, como fica? Perfeito, perfeito. Então, falando do joelho, né, mas em qualquer articulação a gente tem essa compensação, né? Principalmente na parte do joelho, inclusive foi um objeto de estudo do meu mestrado e posteriormente agora do doutorado. É o equilíbrio, né? O paciente, ele acaba perdendo o equilíbrio por conta dessa disfunção no joelho. Geralmente, os pacientes que apresentam inicialmente a artrose em um dos joelhos, pode não apresentar no outro. Mas ao decorrer dos anos, isso também vai afetar para que haja essa osteoartrose bilateral. Justamente por essa compensação, né, dos dois membros inferiores. Então, o importantíssimo no protocolo, né, de reabilitação desse paciente, é a gente colocar também exercícios para equilíbrio, exercícios para neurodinâmica. Então, o paciente, ele precisa de movimento, ele precisa sair do conforto, né, da base de apoio dele para que a gente consiga trabalhar esse equilíbrio, né, como um todo. Porque geralmente esses pacientes que apresentam osteoartrose de joelho, de quadril, de membro inferior, eles têm muito risco de quedas, né? Justamente são aqueles pacientes que chegam no consultório dizendo, ah, semana passada eu caí na rua, semana passada eu tropecei no tapete de casa e caí. E aí, isso acaba gerando, às vezes, um problema bem maior, né? Acaba batendo cabeça, enfim, várias outras coisas. Então, é isso também que a gente tem que abordar, né? A questão do equilíbrio, do fortalecimento desses membros inferiores, olhar o pé do paciente, né, como que tá essa pisada, tudo isso é imprescindível. Uma coisa que eu não falei que é bem importante também são os fatores de risco, né, para os pacientes desenvolverem esse tipo de osteoartrose. Então, pacientes obesos, né, com uma sobrecarga nas articulações é um fator de risco, a obesidade. O tabagismo é um fator de risco também, né? Fraqueza, pacientes sedentários que ficam muito tempo em uma posição só, também é um fator de risco. E aí é que entra o processo da busca pela qualidade de vida. Então, como é que a gente vai buscar a qualidade de vida desses pacientes, né? Geralmente, eles chegam para mim e perguntam, ah, mas eu tenho dor, o que eu vou fazer? Eu tenho dor ao me mexer. Então, assim, uma coisa que é bem importante de elucidar é que temos como treinar o músculo sem mexer a articulação. Tá? Isso é bem importante. Sem gerar a dor. Então, a gente pode trabalhar com uma isometria, uma contração do músculo sem mexer o joelho, sem mexer o quadril. A gente começa desensibilizando esse paciente da dor, diminuindo esses disparos nociceptivos, né, que chegam até lá no nosso cérebro. Então, a gente começa devagarinho pra depois começar, né, um treino mais pesado, com uma resistência maior, um treino de equilíbrio, com pulo, com subida da escada, com marcha. Então, tudo isso, todo o protocolo, ele é, como eu disse antes, ele é baseado no perfil do paciente, né? Ele vai precisar me contar como é que é o dia a dia dele. Se ele passa muito tempo sentado, a gente vai, né, mudar, vai ficar um pouco sentado, vai levantar um pouco, vai caminhar, nem que seja dentro de casa. Pra gente já começar de sensibilizar esse paciente dessa questão de eu tenho medo de fazer, de me mover, de fazer algum exercício, de fazer algum movimento, porque eu não posso. E é isso que eu quero trazer hoje, entende? É essa coisa do não posso, todo mundo pode. Negação. Todo mundo pode, todo mundo deve se movimentar. Eu tenho dor, ok, eu tenho dor parada, eu tenho dor me mexendo, mas o me mexer vai me fazer melhorar. Então, eu prefiro ficar com dor parada ou eu prefiro ficar com dor um pouco, me mexendo, me movendo, me treinando, pra logo ali depois melhorar dessa dor, né? Muitas vezes zerar a dor, é o que a gente encontra no consultório. Então, isso é bem importante, é essa qualidade de vida, o retorno à sociedade, né? O retorno, muitas vezes tem pacientes meus que chegam, ah, eu não consigo mais ir na domingueira, né? Isso é um fator que prejudica eles. O baile, ah, eu não consigo mais dançar, eu não consigo mais conviver com os meus amigos. E isso é uma coisa que... Deprime. Deprime, vai internalizando e a pessoa vai se sentindo incapaz, né? Ela mesma vai colocando a cabeça isso. Perfeito, exatamente, é isso aí. E aí, tratar disso envolve mais uma outra área. Entra a psicologia, a psiquiatria, a terapia, junto contigo, que é fisioterapeuta. Perfeito. Um trabalho em conjunto. Exatamente. A qualidade de vida hoje, ela é muito exposta e muito direta com a multidisciplinaridade, né? Fato. Então, muitas vezes eu tenho ligação direta ao WhatsApp com orto-traumato, com psicólogos, com outros fisioterapeutas, né? Sim. Então, a gente trabalha em conjunto, né? Ah, sabe aquele paciente? O que que tu acha, né? Vamos montar um plano de estratégia pra que a qualidade de vida dessa pessoa melhore, né? Eu costumo dizer que cada paciente que entra no meu consultório, eu sou uma Evelyn diferente. Porque cada um deles vai me mostrar um lado e eu vou ter que agir nesse lado de uma forma totalmente diferente com o próximo, com o paciente de ontem, com o paciente da semana que vem. Então, esse conjunto, esse trabalho conjunto com a psicologia, com a terapia, com o próprio médico, com o orto-traumato, é imprescindível, é super importante pra gente conseguir realmente individualizar e enxergar aquela pessoa como uma pessoa e não como um joelho com artrose, um quadril com artrose. Exatamente. E falando em qualidade de vida para o paciente, e isso nós colocamos muito, muito aqui no Fala Doctor, é a situação do dia a dia fundamental que nós temos que ter na nossa vida. Água, o sono de oito horas. Se não consegue oito, seis é bom, sete é muito bom, oito é ótimo. A situação da atividade física, o exercício físico, não é? Perfeito. Então, são situações assim que se colocar num hábito, dentro de uma disciplina, e tendo a situação de musculatura forte, que vocês mesmos falam todo dia, juntamente com o pessoal da educação física. Músculo e osso, músculo e osso. Se tem músculo bom, e que legal que tu falou a respeito de que se o joelho está com problema, a musculatura tem como deixar ela ativada. Claro. E isso é fundamental, principalmente para todo o conjunto. Para todo o conjunto, para o equilíbrio, né? Exato. Para a própria confiança da pessoa. Às vezes tem pacientes que não querem mais sair na rua porque não confiam no seu joelho. Exato, sim. E aí entra essa questão que tu falaste do sono ali também, importantíssimo, importantíssimo. A pessoa que não dorme bem com dor, ela não vai passar o dia bem. E aí entra, de novo, mais uma vez, a questão da atividade física, do exercício físico, que vai fazer a gente liberar a endorfina, né? Vai fazer, liberar mediadores, né? Para tirar essa inflamação de onde está. Então, tudo isso é um conjunto. Os hábitos de vida, principalmente, claro, que de todo mundo, mas principalmente do paciente crônico, que é o caso que estamos falando, são a mudança dos hábitos de vida. É importante, é a disciplina. A pessoa não vai tomar um remedinho e melhorar, não existe, não tem segredo. Não tem segredo. E é isso mesmo. A gente tem que pegar e se conscientizar de que tem que fazer. Porque senão, no futuro, vai acontecer isso. Exatamente. A partir dos 65 anos, 80% da população pode ter a... A luta de hábitos. E eu que estou prestando atenção, e tu está prestando atenção nisso? Olha, gente, por favor, vocês têm aqui... Vocês têm aqui uma enciclopédia da saúde. E outra, com pessoas que estão aqui e que sabem, e é seu dia a dia. Ela não vai falar a mentira. Ela vai falar a verdade. Além do mais, nós estamos aqui como um propósito de levar essas informações de qualidade de vida para vocês. E pense bem, numa situação de que quando, e agora eu quero ver o teu grau de satisfação, quando aquele paciente está curado, e vamos mais, e quando tu envolve os colegas, as outras profissões também junto, é uma vitória, né? É uma vitória. E para o paciente mais ainda. É uma vitória. Eu tenho pacientes hoje que chegaram sem conseguir caminhar, praticamente, no consultório, e que hoje praticam esportes, praticam pádel, correm... Conta um caso legal aí que tu não esquece nunca. Teve um caso muito legal, que é, inclusive, desse paciente. Ele tinha muita dor no joelho antigo, paciente muito antigo. Muita dor no joelho, irradiava, torcia muito o tornozelo, não conseguia mais subir dessa escada. E a gente trabalhou, trabalhou, trabalhou. Claro que é um tratamento, né? Não é nada do dia para a noite. Eu digo para ele que ele enjoou de ver a minha cara, né? Mas hoje ele está correndo, está participando da corrida. Mas chegou para ti se arrastando. Com muita dor, muita desconfiança no próprio joelho dele, né? Sim. Era um paciente que antigamente era muito ativo, jogava bastante futebol. Teve uma lesão de ligamento cruzado anterior, que inclusive também é um dos fatores de risco, né? Quem tem lesão de ligamento cruzado anterior tem propensão maior a desenvolver a osteoartrose de joelho. E esse paciente, então, ele já tinha, já tinha começado esse processo de degeneração. Estava sentindo o joelho fraco, enfim, muita dor, muita rigidez matinal. E montamos um protocolo para ele, né? Várias semanas, enfim. Quando eu vi que já não me suportava dentro da clínica, né? Tratar ele, liguei para um profissional de educação física. Orientei ele, né? Não, agora vai que é tua. E ele continua, continua, participa de corridas, joga, enfim, voltou ativa. Até hoje a gente se fala e ele diz, nem parece que é o mesmo joelho. A tua alegria está na felicidade dele. Perfeito, exatamente. E o bom é poder acompanhar. E se tem redes sociais, tu consegue acompanhar o paciente. E aí, o grau de satisfação nosso é maior ainda. É enorme, é enorme. Comento. Estimula, incentiva, coisa boa. Exatamente. É isso mesmo. Cálcio. Cálcio importantíssimo. Principalmente nas mulheres, a incidência de osteoartrose de joelho em mulheres é maior do que na dos homens. Justamente porque depois, ali naquele processo de menopausa, a mulher acaba perdendo, né? Esse, essa, essa, acaba perdendo a absorção de cálcio, né? Não consegue mais... Vem uma menopausa, os hormônios começam a... Menopausa, hormônio, enfim. Exato, né? Então, principalmente nas mulheres é importante a reposição de cálcio. E aí que entra a parte médica. Fazer uma densitometria óssea, né? Uma cintilografia, olhar o foco onde não temos, né? Onde está deficitário esse processo de absorção de cálcio. E aí sim entrar com o medicamento, né? Isso é importante. Sem dúvida. Importantíssimo. Com certeza. Bem lembrado. Gente, olha só, está chegando no final. Mas não se preocupe, o convidado sempre tem que deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Diga uma mensagem para eles que estão nos assistindo, uma mensagem final. Perfeito. Pessoal, eu digo hoje que o bem maior que a gente tem é a nossa saúde. Então, é muito melhor gastar e investir na nossa saúde do que investir na doença. Que é um dinheiro muito mais caro. Então, se priorizem. Priorizem sua saúde física e mental. Tenham disciplina, tenham foco. Para que lá na frente, depois, a gente não precise passar por todo um processo. Que se a gente começar hoje, não vai ser necessário, né? Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Pratiquem atividade física. Cuidem do sono, da alimentação. E aí, a saúde vem. Eu só? E eu assino embaixo. E ela falou. Gente, se não tem saúde, não tem vida. Se não tem vida, não tem qualidade de vida. E muito menos bem-estar. Verdade. Certo? Perfeito. Então, uma noite abençoada para todos. Um beijo no coração de cada um. E que Deus os abençoe sempre. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. 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 Obrigado.